Não despachar mala e evitar pagar já é uma economia. Aliás, qualquer economia nos dias atuais está sendo muito bem-vinda. Afinal de contas, a palavra do momento é recessão. Em crise, saber administrar o dinheiro para evitar a corda no pescoço ao final do mês é muito importante. Daí é necessário o planejamento financeiro. Como fazer isso? Assunto para o educador financeiro Lourival Souza, que está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite a quem nos assiste. Professor Lourival Souza, nós estamos diante de um momento muito delicado. Já conversamos com diversos economistas em que vislumbraram um futuro não muito bom. Mas a gente precisa passar para o telespectador. Como é que a gente consegue colocar os pés no chão e seguir com um momento tão desolador que a gente está vendo para frente? Bem, é o mais importante para quem é cidadão comum, é entender que esses períodos eles acontecem. A nossa vida a gente alterna, como a gente sempre fala das vacas gordas e das vacas magras. Então é importante você ter um orçamento controlado. A bem da verdade, as pessoas entram nesses problemas financeiros até mesmo na época em que o país está crescendo. Você pega, por exemplo, o Brasil tem mais de 80% das famílias endividadas. E isso de muito tempo. Então, o brasileiro vai mal nas finanças mesmo com a economia indo bem. Esse momento de crise pode ser um alerta, pode ser uma possibilidade de reinventar, de se reeducar e até empreender? Exatamente, porque a crise deixa os seus erros muito mais claros. Então, quando você está num período economicamente bom, onde você tem uma grande oferta de crédito, você gasta mal, você viaja. Quando a crise vai se tornando cada vez mais clara, então as pessoas têm que priorizar. E como elas não estão acostumadas a fazer orçamento, a repensar seus gastos, a sensação de crise é muito maior. Como é que a gente pode colocar isso na prática diante de uma dificuldade? Às vezes está difícil até de abastecer o carro, a gasolina no preço nas alturas, fazer uma compra de supermercado com cebola, tomate e a cesta básica com preços altíssimos. O que priorizar? O que é que a gente pode elencar aí como prioridade? Bem, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ter hábitos de controle. Então, tudo pode ser medido, pode ser melhorado. Então, é tudo na ponta do lápis. É preciso que você faça um orçamento daquilo que é essencial, daquilo que é superficial e trabalhar desse jeito. O grande problema, normalmente, desses problemas financeiros está em não saber e não planejar os seus gastos. A gente improvisa muito. Então, normalmente, a maioria das pessoas gasta mais no começo do mês. E lá na metade do mês já está usando o cartão de crédito. Isso não aconteceria se as pessoas, ao menos uma vez no mês, pegassem o extrato do cartão, o extrato do banco e olhassem os seus gastos. Ali, pode-se perceber que há muitos gastos que poderiam ser evitados. São R$ 50,00 hoje que vai fazer a diferença daqui a 20 dias. É muito difícil também não ceder às tentações. O mercado também, os empresários, a classe empresarial está ali. Os shoppings estão com as promoções. Está todo mundo incentivando a compra, enquanto a gente tem que se controlar dentro de casa. Como é que faz isso? O educador financeiro também é uma espécie de psicólogo para poder dar essa orientação? Tem. Olha, o que eu percebi em todos esses anos trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com a educação financeira, foram duas coisas essenciais. A primeira, as pessoas sabem o que precisam fazer, mas não fazem. 80% do que as pessoas precisam em se tratando de finanças são as coisas que nossos pais e avós ensinam. A gastar menos do que ganham, a poupar para alguma coisa, investir o que poupa. As pessoas não estão fazendo isso, o que é o simples. Então, elas colocam metas que elas não cumprem. Só que elas não sabem como planejar. Às vezes, você não pode planejar uma grande mudança para acontecer de uma vez. É preciso que você faça pequenas coisas, ter um progresso todo dia. Então, o que eu percebo? Que a maioria das pessoas, quando querem se organizar, dão verdadeiros saltos. Então, quer mudar sua dieta, muda a dieta radicalmente. Quer começar a fazer exercício, faz radicalmente. Com as finanças, também é do mesmo jeito. E acaba que essas resoluções não duram uma semana. Então, é importante para a mudança financeira começar a fazer tudo um pouquinho a cada dia. Poupar um pouquinho mais, gastar um pouquinho menos, procurar no que investir, estudar mais. O senhor voltou a falar numa palavra que me chamou a atenção. Investir. Ainda é possível existir sem riscos. Porque a gente vê, tem investimentos aí com uma poupança que pouco rende. Não se considera mais nem investimento. Mas existem alguns investimentos que a gente considera de risco. Ainda é válido você pegar aquele pouquinho que você juntou e investir, tentar mais na frente algum ganho com isso? Sempre vale a pena investir. O brasileiro ainda está muito, ainda investe muito pouco. Há investimentos que são bons, há investimentos com os diversos perfis de risco. Do mais conservador até o mais arrojado. E normalmente, esses investimentos que são conservadores e até moderados, costumam pagar muito mais do que pagaria uma poupança e até mesmo o que rende a sua aposentadoria. Então, é muito comum em outros países, outras nações, que as pessoas, quando nasçam, ganham ações de presente e que comecem a poupar desde jovem. Então, para ter uma renda complementar, uma renda que a gente chama de renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você lá na frente. Então, esse entendimento, essa educação financeira, eu só acredito que ela deveria vir um pouquinho de mais cedo. Isso deveria ser implementado, por exemplo, em escolas de nível desde o fundamental, para que a gente já venha com essa cultura? Não, é de suma importância, até porque é difícil implementar certos hábitos depois de adulto. Mas eu coloco que o maior problema não está na técnica financeira, está no comportamento. As pessoas estão pouco habituadas a estabelecer e seguir planos e seguir rotinas. Então, claro, fazer isso desde criança vai fazer com que esse hábito se incorpore, se torne quase que automático. Mas é importante que as pessoas entendam desde cedo que elas precisam se sacrificar um pouco, porque muito das finanças exigem isso. As pessoas, por exemplo, gastam muito porque elas não conseguem segurar, por exemplo, seu impulso de compra. Então, que planejamento vai resistir a uma pessoa que não consegue, por exemplo, passar na frente de uma loja sem querer entrar para comprar? E não dá para ficar vilão e refém, por exemplo, de cartões de crédito. A gente já mostrou, todos sabem que é, às vezes, uma barca furada, mas o que falar dos cartões de crédito? Ainda pode ser bem administrativo? Pode, é uma ferramenta e toda ferramenta é neutra. Então, depende de como você usa. O que eu aconselho? Para quem tem um cartão de crédito, tem um limite de, no máximo, de 30% da sua renda. Justamente porque, se tiver um imprevisto e aumentar a dívida, ela está dentro da sua faixa de renda. Agora, as pessoas costumam ganhar fácil cartões de crédito e ver o cartão de crédito sendo aprovado com limite 2, 3 vezes superior da sua renda. Elas acham que não vai dar certo. Mas, justamente, naquele uso errado do cartão, que elas entram numa ciranda que consome, às vezes, um ano inteiro. E a gente está falando só de dinheiro. A gente está falando de estresse, queda de produtividade, problemas conjugais e tantos outros problemas relacionados aos problemas financeiros. Florival Souza, educador financeiro. Agradeço muito a sua participação e as orientações que você nos passou aqui. Agradeço o espaço e desejo uma boa semana a todos que estão assistindo. Obrigado.